Madre Teresa de Calcutá vai ser canonizada hoje pela Igreja Católica Romana. Mais de 100 mil peregrinos são aguardados no serviço que será presidido pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro no Vaticano. As cerimónias de canonização decretada pelo Papa Francisco a 15 de março acontecem um dia antes do 19º aniversário da morte de Teresa de Calcutá, fundadora da Ordem das Missionárias da Caridade. No sábado, o Papa Francisco conduziu uma vigília de oração por Madre Teresa na Praça de São Pedro. A canonização equivale ao reconhecimento oficial pela Igreja de que a pessoa está no paraíso, sendo necessário que, depois da morte, esteja na origem de dois milagres, um para a beatificação e o segundo para a canonização, sinais da proximidade com Deus. Para as missionárias da caridade, a religiosa já era santa desde o dia em que morreu, a 5 de setembro de 1997. Madre Teresa também conheceu alguns críticos que a acusaram de se ter mostrado pouco preocupada em relação à origem das dádivas recebidas e de se ter oposto intransigentemente à contracepção e ao aborto, mas sem olhar para as famílias que viviam na miséria.